O nosso próximo vai ser o Mussauros. Mussauros? É a vaca! Eu acho que é uma combinação de vaca com dragão de Komodo e galinha. É o quê? Esse daqui é o Unitorrin com o Laringo. Abriu! Eita! Ele ficou em pé! Ele ficou em pé e disse que não. Ele disse que não. Não. Tá bom, Trayne. Chegamos no lugar que você pediu pra que a gente seguisse. Mas que lugar que é esse, cara? Eu tô curioso. Uau! O que é isso, Spock? Nossa, esse lugar é gigante. Olha daqui. Uau, mano. Meus amigos, apresento pra vocês o gigante expositor de dinossauros. O quê, meu irmão? Ô, Trayne, fala direito que eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Cara, isso daqui é um lugar de exposição de dinossauros. Tipo, gigantesco, sabe? Gigante, gigante dos grandes. Uau! Pera, você construiu um lugar de expor dinossauro? É isso daí. Caraca, que legal. Por que você gosta de dinossauro? Eu amo dinossauros. E você, Trayne? Ah, eu gosto muito. Acho muito legal a ciência por trazer. Bom, galera. Eu não sei vocês, mas o meu dinossauro preferido é o T-Rex. Qual de vocês, maninhos e maninhas? Porque eu quero muito saber, cara. Tem vários dinossauros. Eu sei que tem um que vem com a cabeça correr. Dá uma cabeçada. Tem esse aqui também, Trayne? Eu gosto do camarada-sal. Tem, tem. Eu gosto do galimimu. Só por causa pelo nome dele mesmo. Ah. Então, mostra-lhe um pouquinho do parque, que eu quero muito conhecer. Primeiramente, eu acho que o primeiro que a gente tem pra mostrar é esse querido dinossauro aquático, meu irmão. Pera. O momento ele tá sendo alimentado. Mano, eu não sei se isso é um dinossauro, mas tem um porco Authentic Games aqui. O que é isso? Olha ele, Spock. Ele tá usando a roupa do Authentic também. O porco tá bem vestido. Olha, ele comprou a roupa no mesmo lugar que a minha. Sai pra lá. Ou você pegou a sua roupa do chiqueiro. Ou, será que... Não, opa. Aqui não foi. Ou, vamos levar esse porquinho pra um dinossauro, um T-Rex, comer? Não. Deixa ele aí. Ele é bonitinho. Que dó. Tá bom. Vai, Trayne. Você tava falando do lugar e eu te interrompi. Pode continuar. Vai. Ah, então. Aí, esse daqui eu acho que é o maior dinossauro considerado aquático que tá indo, tipo, desde os princípios da Terra. Pera aí, véi. Tem um tubarão saindo de dentro da água. Isso daqui não é um dinossauro... Pô, aqui. Caraca, é ele. Vídeo, mano. É um dinossauro pulando e comendo um... O que é aquilo lá? É um peixe? Aquilo lá é uma baleia. Não, não é uma baleia. É tipo um tubarão. Calma. Se o dinossauro tá comendo uma baleia, véi, o que é isso aqui na boca dele? Ele é gigante. Não, é o tamanho dele pra baixo ainda é imenso. Ele tem patinho, sabia? Ele tem quatro patinhas de uma danada mesma. Tá, mas isso parece... A minha fome. Tá bem grande, então. Pera, mas, ô, Trailer, você chamou aqui pra conhecer o seu parque de dinossauros. Só que a coisa que, sei lá, eu acho que eu não estou vendo aqui, são os dinossauros. Tá vazio. Pra cá, vocês vão ver agora. Chega mais. Eu preparei aqui algumas jaulinhas, né? Pra gente poder colocar eles em seguramento. Uau, pera. Olha que legal, Spock. Isso daqui são aqueles quadros de... Esse é o Jacks. Esse é o T-Rawks. Ah, é o meu disposição de quadros. Ó o bracinho pequenininho. Mano, tem que ter a cabecinha dele ali. Tá bom, Trailer. Eu quero muito ver um dinossauro, vai. Tá bom, né? Primeiro que eu preparei, ele chama Coelacante. Coelacanta? Coelacanta. Meu canto. Eu quero ver. Põe aí. Tadá. Pera, deixa eu ver. Eu vou invadir. Eu vou invadir aqui. Que que é isso? O Spock é um peixinho. É um peixinho. Mas tudo bem. Vamos spawnar, então, agora ele morre. Uau. Isso é um dinossauro? Sim, ele é um dinossauro aquático. Não, eu não vou... Ele tá morrendo. Eita. Ele virou carninha. Tem que colocar água nele. Olha lá, olha lá. Não, não. Canta, canta. O que você foi, Alacante? Corri. Everybody's going. Ele tá fugindo. Vai, seja livre. Vai pro rolê. Olha ele dando um rolezinho de água. Olha, Alacante. Mostra seu talento pro mundo. Tá bom. Olha aqui, ó. Oh, Trident. Eu queria ver uns dinossauros maiores, cara. Tem outros? Tem sim. Agora a gente vai ver. Pera, família. E eu não sei vocês. Vocês estão curiosos também pra ver os dinossauros que o Trident tem? Porque, ó. Além de vocês já terem comentado os dinossauros de vocês favoritos. Por favor, galera. Vai aí embaixo e deixa o joinha no vídeo. Ajuda muito, maninhos e maninhas. De verdade. Se você gosta dos vídeos do canal, dá um joinha, cara. Muito obrigado. Só por você estar assistindo o vídeo. Você é incrível. E Jesus te ama, cara. Foi muito. Mas pera aí, Poki Potter. Vai, 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 vai. Continua. Quando a gente vai ver o... Ele vai morrer! Não! Mas vai, trai, gente. Cadê o próximo? Eu vou ver. Agora eu apresento a vocês o Dilopoçal. Ui, deitou? Tá tímido? Sim, é lá. Ele, Poki, ele deitou. Calma, pera aí. Tá com soninho. Ele tá dormindo, na verdade. Eu vou lá dar oi pra ele. Oi, Dilopoçal. Uau! E acordou? Nossa! É aquele que abre. Ai, jogou o negócio em mim! Meu Deus! Não, 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 não. Tá tudo girando. Fecha, fecha. Olha, tem um pezinho quase como o meu. Olha lá, ó. Onde que eu dei, pô? Tem um pé barrento? Aí, ele tá falando que eu tenho um pé barrento? Ele tá, ó. Um pezinho branco, é rosinha o pezinho dele. Olha, tem um guarda-chuvinho. É, pra ele se protege na chuva. Comunicação com o dinossauro. Olha isso! Caraca, é muito grande! Oi, Dino. Tá bom, trai. A gente tem outro. Agora a gente tem um de nome engraçado. O Galiminus. Galineio? É Galiminus, na verdade. Ele é mimado, então? É, olha, bonitinho. Caraca, olha, ele pisca. Ei, sumiu. Ele telotransporta. Ele pisca o olho e sozinho também. Ai, ele me deu uma rabada. Pô, aqui, olha, ele abriu a mão. Ele tá querendo tretar com o outro ali do lado dele. Oi, Galinícios. Olha a mãozinha dele. Mano, a mãozinha dele. Ele faz manicure, Spock. Tá tipo, ele terminou de fazer a mãozinha e tá assim, ó. Segurando ela. Ah, já tá querendo fazer a unha. Qual é o próximo, trai, né? O próximo é o Microraptor. Micrim? Isso voa. Isso é um covo. Ele vai voar, ele vai voar. Ó, 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 ó. Ele é todo elegante, fingindo que não sabe de nada. Olha, o rabinho dele parece o... Cara, é o Banguela, é o Banguela dos dinossauros. Eita. Eita! Tentei dar porrãozinho, mas não foi, não. Cara, ele não quer voar, não. Ele tá, mano, ele tá até coçando aqui no meu nariz. Acho que ele tá tímido. Vai, boa! Ele tá descolando. Quando ele quiser, um dia ele voa. Tá bom, mostra outro pra gente. Bom, o nosso próximo vai ser o Mussauros. Mussauros? Mussauros. Mu! É a vaca! Mu! Olha, ele tem as patinhas grandes que vai... Olha isso, cara! Parece uma galinha. Ele, mano, ele tem a cabeça de um jeito, o pescoço de outro, o corpo de outro. O cara é colorido. É, mano. Eu acho que é uma combinação de vaca com dragão de Komodo e galinha. É o quê? Esse daqui é o unitorrinho com o larinho. É? Abriu! Eita! Eita, ficou em pé. Ele ficou em pé e disse que não. Ele disse que não. Não. Não? Isso foi que ele tentou te abraçar, velho. Vem cá. Abraça. Ei, gente. Olha lá, olha lá. Bacana. Que da hora, pô. Vamos comunicar. Bum, bum. Será que ele vai ficar em pé de novo? Olha lá, olha lá. Ah! Oi! Primo! O que você está acontecendo no nariz? Ai, ai. É meu primo muito estante. Ah, o outro vai entrar dentro da água. Ele foi lá com as entradas dentro da água. Tá bom, vai, Trader. A gente tem mais aí em cima. O próximo é o tiranossauro. Ai, não. Ai, o tiran... Não, tira o tiranossauro, velho. Tira, tira, tira. Ai, nossa. Depois dessa piada, vamos apresentar agora o que eu vou tirar. Galera, lembrando também... Eu não vou mostrar ainda. Tô de costas pra ele. Tô de coxinha. Porque se você quer saber os próximos shows que eu vou fazer esse ano, entra no site canalautentigames.com.br barra eventos. Dá uma olhada lá, porque, sério, pode rolar um show amanhã na sua cidade e você não tá sabendo. Mostra pro seu papai e sua mamãe. Aqui é o site, ó. Tá aqui embaixo. Vai lá, confere que tem todos os shows que eu faço esse ano. E tem muita cidade legal. Mas, vou olhar. Prepara! Foi. Eita! Esse é o T-Rex? Não, é o Velociraptor. Nossa, mas... É, olha a unha dele em pézinho. É Velociraptor. Eu vou... Nossa, a mãozinha dele. Olha o dedinho dele, Pock. É, em pézinho. Caraca, mano. Eu vou dar uma olhada nele. Ele é bravo. Eu acho que ele é bravo. Oi, Velocito. Tudo bem? Não. Eita, Spock! Você bateu no bicho. Foi sem querer. Foi fazer um carinho. Olha o dedinho dele, galera. Ele é levantado. Ele anda mó bonitinho, velho. Ih, abaixou. Ele agacha, levantou. Ele pisca. Olha lá, lá, lá. Ele tá... Ih, Spock! Eu quero sair daqui. Tá me cheirando. Ih, vai embora. Calma aí. Sai, Velocito! Sai daqui! Vai, Trident. Qual o próximo? Agora, esse sim é o tirão de mensal. Mas vai caber aqui dentro? Será que vai caber aqui dentro? Vamos ver na maior aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê a maior? Acho que é essa daqui, ó. Então vai. Um, dois, três... Nossa... Nossa, eu vou até subir aqui. Moça, tá em cima da cerca, moço. Pera aí que eu subi no segundo andar até pra ver ele. Calma aí. Eu tô querendo quebrou. Só tem dois dedinhos. Deixa eu ver, Spock. Aonde? Ai, verdade. Eu rio. Calma aí. Eu, velho... Ai, tentei fazer um parkour e não deu muito certo. Quero ver ele de cima. Vem comigo, Spock. Ih, levantou. Ah, gritou. Socorro. Nossa. Trident, que bicho é esse que você tá fazendo aqui? Ele é meio bravo. Oi, Tio Hexon. Oi, Tio Hexon. Oi, Tio Hexon. Tô tirando o Saldos. É o Tio Hexon. Olha o tamanho disso, galera. É o Tio Saldos. Caraca, ele tá olhando só ali, Spock. Quer entrar lá dentro? Tá olhando pro horizonte. Olha lá, olha lá. Olha, ele abaixou, ele abaixou. Ele tá cheirando. Tio Hexon, Tio Hexon. Acho que ele não gostou de vocês, Spock. Eita que ele gritou. Acho que ele tá bravo. Não, acho que ele tá de boa, Trident. Tio Hexon. Ah! Bota um pouquinho Authentic Games ali pra ver. Ó, o outro galinho só tá olhando. Vai. Quero muito ver. Olha lá, ó. Tá ali do lado. Os dois são amigos, velho. Sofriente. Ele não tá... Ele não tá com fome não, Trident. Eu também acho que não. Então, tem outro dinossauro também, Trident? Alimentei com o Trident. Socorro! A cara do porquinho. Não me deixa aqui, por favor. Agora a gente vai ter o Brachiosauros. Brachiosauros. Brachiosauros, mano. Nossa, velho! Caraca! Não, Trident. Ele deu a famosa travessada na Céu. Vem comigo. Tem mais ainda com você? Tem mais dois comigo. Vamos spawnar. Vem aqui, ó. Não, põe eles do lado de fora. Eu quero ver eles aqui, ó. Andando, ó. Põe aqui embaixo, ó. Bota de novo o Brachiosauros. Porque ele ficou preso ali, ó. A cabeça dele ficou presa do lado de fora. Aqui, ó. O Brachiosauros. Aqui, ó. Caraca, muito, velho. Meu Deus do céu. Caraca, eu não consigo ver o final do pescoço. Ele tá girando. Eita! 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 Cuidado com a cabeça. Põe aqui. Mano, ele é muito grande. Olha isso, galera. Ele some. De tão grande que ele é, ele desaparece de vez em quando. Caraca, é muito grande isso. Tem mais, Trident? Tem, tem mais um. Que é o Parasauro Lú. Ele sentou, Pocão. Olha lá. Pode, que ele tá só observando o outro em seu. Ele tá ali, ó. Eles tão conversando, ó. O outro é... Cadê? Nossa, que bonitinho. Ó, Pocão. Ele parece você. Como assim? Que papo é esse? Ele entrou dentro do outro. Que isso, velho? Olha, dinossauro. É, ele é bonitinho, Pocão. Ele só quer... Ele é avante. Ele tem o topete. Ele tem o topetone. Ele tem o cabelinho outfit. Ele é da hora. Ele é estiloso, velho. É o cabelo do menino Ney. É? Ah, levantou o pezinho, velho. Ele tava estapateando. Ficou bravo. Tá. Tem outro, Trident? Não, esse foi o último. Ah, cara. Todos foram muito legais. Foi a excursão mais incrível aqui no Parque dos Dinossauros. Comenta aí, galera, o que vocês acharam. Muito, muito obrigado a todo mundo que achou até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço e tchau. Valeu. Valeu. Vou embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti